Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui ao vivo no estúdio da Vibe Mundial, na Paulista. Quero agradecer o carinho de vocês, dizer que a gente não está tendo live no Facebook por enquanto. E a gente está aí no YouTube da Vibe Mundial, para quem quiser estar entrando por lá. Como todo mundo já conhece o programa, no primeiro bloco eu falo um pouquinho, converso um pouquinho com vocês. A gente bate um papinho. E no segundo bloco eu vou estar aqui com o jogo de búzios e vou estar atendendo vocês pelo telefone. Então, o telefone daqui da Vibe Mundial, eu estou ao vivo, para quem quiser estar ligando no segundo bloco. É 0 operadora 11 3171 0221 0 operadora 11 3262 4490. Nome completo, data de nascimento e faça uma perguntinha. Às vezes a gente não pode, a gente tem tantas questões que a gente quer ter respostas, a gente quer perguntar. Mas aqui a gente faz só uma prévia, a gente faz a leitura de uma pergunta para você. Porque fica difícil expor a tua vida, a gente tem que tomar o máximo de cuidado, porque a gente está ao vivo e a gente está falando para muita gente. Então, uma perguntinha que você tiver uma dúvida, você pode estar ligando para cá, pode estar perguntando. O jogo vai responder a você, ele vai te trazer uma orientação. É isso que a gente busca sempre. É uma orientação, uma direção. Às vezes a gente fica tão atormentado, a gente fica desorientado com situações que a gente vivencia no nosso dia a dia, que há momentos na vida que você quer buscar alguma coisa, você precisa buscar uma resposta, você precisa buscar algum alimento para que você possa se fortalecer, se direcionar, para que você possa entender o que está acontecendo. Muitas vezes o entendimento daquilo que você está aí sem direção, a gente não pode perder a direção da nossa vida. Nós não temos esse direito, porque quando você perde a condução daquilo que pode te direcionar para algum caminho, você pode se perder na vida demais, você pode ter grandes perdas, você pode ter grandes tristezas. Então, a gente tem que começar as coisas certas e começar o nosso caminho, o nosso odú, o nosso destino. De alguma forma, a gente sabe que tem muitas coisas que já estão escritas no nosso destino. Tem coisas que a gente não consegue modificar, tem coisas que a gente precisa passar para que a gente possa crescer, evoluir, para a nossa própria energia, para que a gente possa ter aí um entendimento da vida diferente. Muitas vezes a gente tem que passar por algumas adversidades. Mas nós precisamos também saber se direcionar para o caminho, para que a gente não vire um carro sem destino. Um carro precisa de um condutor, um carro precisa ter uma direção, você precisa pegar o carro e saber para onde você está indo, você precisa ter um destino para conduzir um carro. A mesma coisa é a nossa vida. Nós precisamos de gás, nós precisamos de força, o carro precisa da gasolina, o carro precisa de um condutor, a vida também precisa que você conduza ela, que você caminhe com ela, você precisa saber para onde você está indo, você tem que ter uma direção na vida, não pode caminhar perdido. Mas eu vou aqui fazer uma passagem bíblica para a gente poder bater mais um papinho. Eu comecei a falar, como sempre, e não paro. E a gente vai tocando nos assuntos e vai passeando por esse caminho, que é o caminho espiritual. E tem muita coisa que a gente pode falar, sempre. A gente nunca se perde nesse caminho, porque a cada olhar que você consegue enxergar as coisas, as coisas têm um olhar espiritual, né? De cada ângulo que você enxerga alguma coisa, ele pode ter um olhar espiritual. E a gente precisa entender e precisamos também desenvolver isso em nós. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Primeiro, Coríntios 2, versículo 9. Muitas vezes nós refletimos muito, né? Porque nós somos a voz do mundo, né? Nós, no nosso universo, a nossa energia, nós refletimos muito o que a gente sente, nós refletimos muito o que a gente vive em si, a nossa história de vida, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas vão se transformando ao longo do tempo, né? E vai passando o tempo e você vai absorvendo alguma coisa aqui, você modifica alguma coisa ali, você percebe, é a questão do caráter, né? Também, a questão da responsabilidade de você saber viver, né? De você saber lidar com o sofrimento. Porque o sofrimento, gente, tem vários ângulos e vários olhares. Você pode olhar o sofrimento de diversas formas. O que acontece com a gente hoje é isso. É que uma pessoa sofre algum problema e está com algum problema na vida. E aquele problema, às vezes, ele tem um olhar que ele pode ser visto totalmente diferente daquilo que te dói tanto, que te machuca tanto. Você tem que saber que muitas vezes é a forma como você enxerga a situação é que vai fazer com que você crie força para lidar com ela. É que vai fazer com que você saiba se resolver com as coisas próximas a você, né? Com os problemas, com as tristezas, com as dores. Porque tem pessoas que, às vezes, sofrem tanto, mas elas conseguem ter uma alegria, né? Elas conseguem, parece que a vida, muitas vezes, está de ponta cabeça e a pessoa está ali rindo e a pessoa está ali tentando buscar estímulo o tempo todo para estar feliz. O tempo todo buscar estímulo para você poder estar aí realmente não preso a tanta dor, a tanto problema, a tantas situações. Porque tem situações que nós passamos e que parece que é decretado, que parece que não tem como mudar certas situações na nossa vida. Tem situações que a pessoa aprende a conviver, aprende a lidar, aprende a saber se resolver com o problema. A gente não pode botar o problema na frente de Deus, o problema na frente da espiritualidade, daquilo que você tem fé, daquilo que você acredita. Você não pode fazer isso. As pessoas têm muita dificuldade de enxergar, né? As pessoas têm muita dificuldade de ter um olhar diferente para os problemas que a vida, às vezes, nos impõe a ter que resolver, ou, muitas vezes, você saber lidar com certas situações. Existem pessoas, e eu, nesses anos todos, eu tive contato com muita gente, porque você, como uma mesa de jogo, você cria experiência, né? Você lida com a dor humana o tempo todo. As pessoas buscam a gente e... Pai, pai Anderson, eu estou num sofrimento tão grande. Eu preciso de uma força, eu preciso de uma palavra. Eu enfraqueci demais, eu sinto que eu preciso de alguma coisa para me fortalecer. Ai, pai Anderson, eu não sei o que acontece comigo, mas parece que eu só vim nesse mundo para sofrer. Porque a pessoa, ela passa tanta coisa na vida, chega uma hora, ela olha para trás, ela fala assim, gente, mas parece que eu só vim para passar prova. Eu só vim para as provas, eu não vim para as alegrias, eu não vim para poder ser feliz, eu não consegui ser feliz e não consigo, e não vejo perspectiva de felicidade na minha vida. As pessoas se sentem assim muitas vezes. Mas esse papo que eu estou tendo aqui, ele tem uma profundidade muito grande. Porque a gente precisa entender, e é muito difícil entender isso, porque na hora da dor, na hora da ferida, quando a ferida sangra, a gente não consegue desprender a dor de nós. Nós não tiramos essa dor assim com a mão, e falar assim, olha, eu vou deixar essa dor para lá, eu não quero essa dor para mim, eu quero essa dor fora de mim. A gente, muitas vezes, aquilo é tão forte dentro de nós, que a gente passa a ter que conviver com aquilo, a gente passa a ter que saber lidar com aquilo, e é saber lidar com as adversidades, com as dores, com aquilo que machuca, com a depressão, com os miasmas que a vida impõe, que a gente tem que passar, porque às vezes você está perto de uma coisa negativa demais, e você sabe que é negativo, mas você não tem força para se desprender, você não tem força para tirar de perto de você. E nós, nós, temos que aprender, e muito nessa vida, a trazer um olhar diferente para as coisas, a olhar e enxergar diferente, certas situações que a gente passa na vida. Porque quando você olha, o problema de uma forma diferente, quando você enxerga, uma situação de forma, você muda a energia do problema. Ele te machuca, mas ele vai machucar muito menos, porque você não enxergou com tanta dor, você não enxergou aquilo com tanta tristeza. porque normalmente, eu falo isso, porque isso está muito dentro dos problemas familiares. A mãe que tem um filho, e o filho tem algum problema, ou a mãe tem algum problema, porque não está bem, não está bem feliz no casamento, e tem certas situações que incomodam, muitas vezes. desculpa, nós temos que saber lidar com tudo isso. Nós temos que saber lidar com a dor. Porque tem coisas que a gente não escolhe para a nossa vida. Nós somos escolhidos. São tarefas que Deus coloca na nossa vida, são lições que Deus coloca, impõe na nossa vida, para que a gente venha para cá, desenvolver a nossa paciência, desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa evolução, resgatar o elo que você tem com o outro, possa ser dessa vida, das outras vidas, ou possa ser de um elo que seja de resgate mesmo espiritual, daquele momento que você está aqui. Mas nós temos que saber lidar, porque a gente não tem por onde correr. A espiritualidade hoje, ela é muito procurada, para as pessoas poderem entender, você vê que tem constelação familiar, você vê que tem mapa astral, você vê que tem aí um monte de ferramentas, que vai te ajudar a entender um pouquinho aquilo que você passa, e fazer com que você consiga ter um olhar diferente para aquilo que você está vivendo. Então a gente busca o tempo todo, a vida inteira, não há ser que vai descobrir todos os mistérios da vida, antes da morte, não consegue. Normalmente, quando a gente passa de um plano para o outro, é que a gente consegue um entendimento de tudo que você viveu aqui. Porque, até dizem, eu não sei, da religião, o candomblé lida diferente com a reencarnação, e o candomblé lida diferente com a parte de você ir para o segundo plano, para quando você parte para uma passagem, porque o candomblé continua acreditando que você está vivo, que você é vivo, o candomblé acredita, assim como o kardecismo. E a gente só não cultua, não faz culto a quem já se foi, a gente faz, aceita, e é como se a gente finalizasse aquela estadia da pessoa aqui. Então, a gente faz isso no candomblé. E o fato das reencarnações são coisas que, às vezes, em alguns momentos, o candomblé toca, às vezes, em alguns momentos, o candomblé pode ressuscitar isso, mas isso não é uma situação que a gente vivencia no nosso dia a dia com descobertas, de você saber quem foi você em outras vidas, o porquê que você está sofrendo tanto com fulano ou com ciclano, porque tem pessoas que vai buscar isso, vai buscar, as pessoas precisam, e tem muita gente que tem necessidade de entender o que está passando. No momento da dor, você quer saber por que você está resgatando uma coisa tão forte com uma outra pessoa, por que você se uniu a um casamento, teve filhos, e de repente, tudo bagunçou, tudo ficou bagunçado na sua vida, e por que você tinha tudo para ser feliz e não conseguiu ser, por que você desejou tanto essa felicidade e você nunca conseguiu sentir essa felicidade dentro de você, isso, são questões que nós, enquanto vivos, a gente vai fazer isso o tempo todo, a gente vai viver uma busca incensante de respostas, eu quero saber disso, eu preciso entender aquilo, eu preciso, só que nós temos também, paralelo a isso, eu acho justo que você busque entender, eu acho justo que você vá buscar e procurar entender tudo isso, mas paralelo a isso, é importante também você dar um olhar diferente para a tua vida, é importante também você conseguir enxergar a vida de vários ângulos, é como se você interpretasse o mesmo personagem de várias formas, você precisa entender que você precisa olhar o teu problema de várias formas para não doer tanto, para não se machucar, e tem pessoas que dizem assim para mim, ai pai, mas eu cansei de maquiar a vida, de ficar maquiando, eu cansei de, eu já tentei tanto não olhar para o problema, eu já tentei tanto não ver o problema como ele realmente é, e tentar passar um pano no negócio, tentar, sabe, esconder um pouco o problema, mas gente, não é isso que eu estou dizendo aqui, né, o que eu estou dizendo é que muitas vezes para você não se machucar tanto, para não doer tanto, e para você interpretar aquilo de forma diferente, porque existem interpretações naquilo que você passa, e no momento da dor você precisa entender o que você está passando, porque se você não entender o que você está passando, cria revolta, cria mágoa, e você fica preso, mais preso ainda no problema, porque você não vai se desvincular desse problema, então quando a gente fala de resgates familiares, a gente fala de resgates de vida, né, a gente está falando de uma única coisa, daquilo que a gente veio fazer aqui nesse plano, e nós precisamos de um entendimento, você precisa entender um pouco a tua vida, porque tem gente que tem tudo para brilhar e não brilha, tem gente que tem tudo para ficar bem e não fica, tem gente que tem tudo para ser feliz e não consegue ser, tem gente que não consegue sorrir, porque vive com uma ferida tão grande dentro da pessoa que a pessoa, quando ela sorri a ferida dói, né, quando ela tem uma alegria a ferida começa a doer, e a gente precisa interpretar isso e trazer de forma espiritual para a nossa vida, o teu problema é um problema? É, mas comece a ver de forma diferente esse problema também, não veja ele só como uma dor, não veja ele só como um problema, porque existe uma coisa que a gente precisa ter na fé, é discernimento espiritual e eu sempre digo isso até para os meus filhos de santo na minha casa, os deuses querem nos ajudar, mas se você não se ajudar, os deuses não conseguem ter força para te ajudar, porque tem gente que não sabe nem como o que pedir a Deus, tem pessoas que não sabem, porque elas muitas vezes pedem prosperidade, pedem alegria, pedem felicidade, pedem saúde, pedem paz, mas as pessoas elas não olham para dentro delas para ver se tudo isso está aceso dentro delas, para que Deus possa ajudar aquela pessoa, porque a gente não pode pedir prosperidade se você não tem isso dentro de você, você não pode mudar tua vida se isso não faz parte de você, primeiro você olha para dentro de você primeiro, Deus não pode fazer por você se você não olhar para dentro de você, eu digo sempre isso e tenho dito todos os dias isso, você quer ser próspero, comece a olhar a prosperidade de forma diferente, comece a lidar com ela de forma diferente, comece a chamar essa prosperidade para a tua vida, como? Atraia isso, né? Atraia essa prosperidade, olha essa prosperidade, enxergue essa prosperidade para você, para que essa prosperidade ela tenha um elo com a tua vida, não adianta você pedir algo que está tão distante de você para Deus, não adianta você ficar batendo boca com Deus se você não consegue enxergar a tua vida de forma amena, de uma forma razoável, que dê para Deus trabalhar naquele momento na tua vida, porque nós temos a nossa emoção e nós criamos uma imagem daquilo que a gente vive na nossa mente, e se você não souber lidar com a imagem daquilo que você com as dores que você tem na tua mente, com tudo que você já passou ou está passando, com a imagem de dor, de tristeza, de sofrimento, você vai sentir dor, você vai sentir tristeza e você vai viver sofrendo, porque essa imagem vai vir e vai doer no teu coração, essa imagem de você buscar essa realidade tão dura para você, muitas vezes vai te machucar, busque enxergar a vida com ângulo diferente, mais amena, menos dura, não se cobre tanto, permita que Deus entre na tua vida para trabalhar um pouco, permita que os orixás façam por você, porque não existe milagres em religião nenhuma, porque os milagres, até para eles acontecerem, nós temos que estar preparados para eles, nós temos que ser merecedores desses milagres, mas nós precisamos trabalhar os nossos milagres em nós, nós precisamos enxergar os nossos milagres, é aqueles que muitas vezes a coisa está doendo tanto, mas você está sabendo, você não perdeu o controle do problema, você está no controle do problema, você é mais forte do que o problema, você é muito mais forte do que aquilo que você está vivendo naquele momento, então, a religião ela só religa você, aos deuses e a você mesmo, e se você não tiver essa percepção, o que vai acontecer com você? Você vai ficar batendo boca com Deus a vida inteira, você vai ficar rezando a vida inteira, vai passar uma encarnação inteira, uma era inteira da sua vida, batendo boca com Deus e Deus não vai conseguir entender você, porque você não está dando brecha para que Deus possa trabalhar, Ele não encontra espaço na tua vida para trabalhar na luz, porque você colocou barreiras negativas, você já bloqueou a bênção, você bloqueou os milagres que podem acontecer na tua vida, você distanciou, você Deus da fé, você tem a fé, mas ela é superficial, o teu problema é maior do que Deus e é maior do que a fé que você tem, e você não pode permitir isso, você tem que ter uma força maior do que aquilo que você está vivendo, o teu problema não pode ser maior que a força de Deus, e você tem que olhar ele de forma diferente, você tem saber lidar com ele de forma diferente, mudar as regras de tudo na tua vida, para que você possa entender que as transformações, mesmo as espirituais, as do sagrado, dependem de nós, não dependem de Deus só não, e não dependem do outro, e não dependem da espiritualidade, o primeiro passo que tem que dar é você, para você ser abraçado por aquilo que você acredita, para você ser abraçado por aquele Deus que você se entrega, que você tem fé, então, a espiritualidade, e a fé, e a religião, ela lhe ajuda, ela lhe ajuda, mas você tem que estar bem resolvido, você sempre vai ter que estar esclarecido, discernido, o que que você está buscando com Deus, o que que você quer com Ele, o que que você quer dentro de uma religião, né, então, depende de você, não depende de Deus só, não depende só da religião, depende de você, o primeiro passo é seu, deixa, abre, a porta da luz, para que Deus possa iluminar teu caminho, então, não se prenda só aos problemas, não se prenda a negatividade, não se prenda com a dor, saiba lidar com ela, doer vai doer, sempre a gente vai sentir dor, sempre vai doer alguma coisa na nossa vida, mas você tem que saber lidar com essas dores, você tem que saber lidar com o problema, para que ele não seja maior do que tua fé, para que ele não seja desmaiar do que aquilo que você acredita, gente, eu precisava dizer isso para vocês hoje, quero dizer meu telefone de contato para as consultas, por isso que eu digo sempre que é importante a consulta, a orientação é muito importante na nossa vida, você ser bem esclarecido, bem orientado, bem direcionado, isso é tudo, porque os rituais que você vai fazer depois, você já está descarrega e daqui a pouco você carrega de novo o problema, daqui a pouco você está com o peso que você tirou de você e daqui a pouco você buscou de volta, o banho descarrega, tira o BO de você, tira o problema, daqui a pouco você passa, dois dias você já está carregado de novo, porque o problema não mudou, e você não mudou diante das coisas, bom gente, meu telefone de contato é 0 operadora 11 9 84 eu estou aqui, gente, bem pertinho do metrô de saúde, uma quadra, eu atendo a zona norte, zona leste, zona sul, toda a grande São Paulo, e atendo também o Brasil todo, sob depósito bancário, minhas consultas não são caras, dá para você pagar uma hora de consulta, não precisa me falar nada, que os deuses vão falar com você, e aí você vai ficar uma hora comigo e eu vou estar falando com você, vou estar passando a mensagem dos orixás para você, para a tua vida, então 0 operadora 11 9 84 19 50 90 gente, anotem, porque uma hora vocês podem precisar, e é muito bom, eu falo para vocês que a consulta ajuda muito a gente, alimenta nossa alma, nos fortalece, nos direciona, e faz com que a gente consiga enxergar o que a gente não está enxergando, 0 operadora 11 9 84 19 50 90 axé motumbaxé Uja e e Tchau, tchau.